Olha lá, tive pais presentes, mas não carinhosos, são sistemáticos, nunca me abraçaram nem beijaram, sinto falta. Então você tá o quê? Atrás do marido, substituindo, querendo que ele faça o papel dos seus pais. E aí você cobra isso, uma coisa que seus pais não puderam dar. Você tem que ressignificar essa crença dentro do seu sistema emocional. Isso são exercícios, isso é trabalho realmente de reprogramação e ressignificação de crenças dentro do seu sistema emocional. Se não, o que acontece? Todos os relacionamentos, você provavelmente pode me falar, no teu passado, você já tinha essa carência, essa necessidade da pessoa estar perto de você o tempo todo. E cobra atenção, e cobra o beijo, mas por que você não me dá? Aí quanto mais você se aproxima querendo aquilo que tá te fazendo falta, mais longe a pessoa fica e menos você tem. Só que aí quando você menos tem, você tá alimentando o vício emocional. Eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Mas basicamente é isso.